TV Artilheiro Seu último clube foi o Confiança, o clube do futebol nordestino já está adaptado, mas como é que caiu para você esse novo desafio? Um desafio interessante, é um projeto que estou abraçando junto com meus companheiros, esperamos fazer uma boa competição e conseguir os objetivos do clube. Você faz parte desse projeto, no caso do Arigol, um grande atacante, com a perspectiva de jogar o campeonato mundial, Copa do Mundo, qual o tamanho da dificuldade, qual o tamanho desse desafio para você? Cara, eu já disputei vários campeonatos, várias competições e até seriado do campeonato brasileiro. O campeonato de Cearense é muito difícil também, espero me adaptar o mais rápido possível, poder ajudar meus companheiros ali, quem sabe estar fazendo gols e para que a gente possa estar conseguindo as vitórias. Você é um atacante conhecido no futebol brasileiro, rodado, mas a pergunta que a gente fez para o Luan também tem que ser feita para você. Você é mais experiente que ele, tem até mais idade que ele. Por que trabalhar com um treinador mais jovem? Não, é novidade, mas idade não quer dizer muita coisa. Às vezes você tem mais tempo na profissão, no trabalho, do que até uma pessoa mais velha e o Luan é um cara muito inteligente, já deu para perceber nesse pouco tempo aí, mais de 20 dias a gente veio trabalhando já e gosta de ser um cara bem estudioso, um cara que conhece muito de futebol e só tem a aprender e agregar. Obrigada, Romulo. TV Artilheiro Tchau, tchau.